Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de CSGO, clã competitivos em CSGO, tamo aqui no Amirage, dessa vez aqui, vamo ver o que dar aqui, clã, tô com a galerinha aqui, uns broad aqui, e vamo lá, clã, tô inaugurando aqui a minha adaga de sombreza aqui, que eu comprei, que eu comprei, não, cara, que eu ganhei naquela loja que eu postei o vídeo ontem, que é aquela loja de dar roletinha lá, que tem vários, tem vários bagulho pra você apostar, e eu ganhei essas adagas sombrias, tô inaugurando agora nesse competitivo, clã, então se você não viu o vídeo, confere lá, pra você tentar ganhar a sua faquinha maroto também, clã. Tem tapete, tem tapete, eu vi tapete, tem tapete, tem tapete. Pega um, peguei um. Tá perfeito, tá perfeito. Miado. 41, dei 41, né? Pode não. Boa, mano. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Vê o meu ouvido. Aqui, quem fala é o Ferrumonis. Ei, você era fã, hein, tô ligado. Vocês sabem dessa fase há pouco tempo, hein. Ixi, mano, eu lembro isso daqui desde 2000, quando eu morava no Brasil. Boa, pessoal. Aqui, quem fala é o Ferrumonis. E aí, e aí? Ele ainda fala isso ou ele mudou de coisa? Eu nem sei, não faz tempo que eu não vejo. Eu também, mano. 2012, eu acho. O Ferrumonis está junto. Vai, miado, ativa também. Boa, bando. Aqui, eu viro no Xtreme. O viro no Xtreme, eu lembro dele. Vamos lá, vamos que vamos. Começamos bem aí, ganhando dois eco. Vamos lá, hein. Fazer aonde aí? Vou lá no... O palácio aqui, vou ficar esperando aí. Marca, 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 pode ir. Estão achando. Eita, porra! Deixou um pra mim. Eu achando que alguém ia achar palácio, mas eu todo mundo... Nossa, olha o Massacre que ficou na caverna ali, mano. Bora entrar smocando agora, vamos lá. Beleza. Faço jungle? Ou se alguém não souber alguma coisa? Eu faço céu. Eu não sei smocar não, velho. A última vez que eu smokei foi cair lá na Trane. É, cabecinha, céu. É a mesma coisa. Ficava lindinho de anjo. Ficou o vídeo de clima. Opa. Errou a linha passagem, alguém a linha, hein. Foi em 30, foi em 30, velho. Já banga aí, pra me dar cara aqui no palácio, quando você for entrar. Vamos lotovar, Nilga. Arê. Banga aí? Tô vendo, arê. Ah, morreu mesmo, mano. Tem dois na... Tem dois na cabecinha, porque eu também, a gente, dois, né. Tem dois na cabecinha. CTBG, 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 CTBG. Calma aí, calma aí. Ah, tem dois CT, mano. Tem um miadão. Porra. O que que eu tirei do cara? 62. Eu matei um no molotov ainda, mano. Ai, clanzinho. Não, mosquei, mano. Fui dar cara, tinha dois caras já ali, mano. Deve ter ficado... Deve ter ficado de camper ali também, clã. Vamos lá. Aí demos um armado. Tô com 9K. Tamo bem, tamo bem. Então não tomo mal ainda, não. Tamo bem. Vamos lá. Bora trabalhar agora. Eu tô... Galera, a desculpa que eu vou dar, cara, é que eu tô mais de uma semana sem jogar, velho. Mais de uma semana não. Mais de duas semanas sem jogar, então. Então eu não tô lá naquele jeito. Naquele jeito que a gente volta mirando pro chão. Que nem muito falo que eu miro pro chão. Mas é que... Não é que eu não miro pro chão, cara. É porque eu... Na cabeça. Puta merda, mano. Caralho, fusão. Me fudeu, mano. Três molotov no meu pé, mano. Nossa, eu ligo meio esmiado, velho. Tenta ver. Tem dois na liga. Um pra direita, outro pra esquerda. Nada, eu tô bom de jago, eu acho. Tô mais um. O Diego já matou velho, L, L. Caralho, tem L. O que eu vi, pô? Moquei L. Deu a cara L. Sovinho, 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 sovinho. Sovinho. Tá L ainda. Molotov ele lá. Tá plantado pra caverna, um pouco pra liga. Calmou o silêncio. Acho que ele não vai tentar não, hein. CT, CT. CT, CT. Tá avançado, João. Defusando, hein. Boa, mano. Tava com um de vida aqui, vai estar com o cu na mão. Morri. Caralho. Que doença, cara. Alguém, calma aí. Alguém? Não, eu não tinha linha. De volta aí. Devolve. 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 Devolve, não é só. Os caras tão tacando três molotov aqui no B, mano. Os caras tem chama de porra aqui na B. Os caras tem chama de porra aqui na B. Eu tô puxando aqui no B. Eu tô puxando aqui. Eu vigio, velho. Eu tô puxando aqui. Vai. Vai vir de ângulo. Tinha mercado, velho. O último, velho. Cuidado pra um mercado, pelo menos. Palácio? Pode ter. Eu dou porra. Eu dou porra. Eu dou porra. Caralho. Spray boi na Games Academy. Tá pra onde? Tá pra onde? Boa, time. Boa, manos. Boa, manos. Vamos lá, time. Vamos lá, clã. Concentração. Vamos lá. Inaugurando aqui as adagas e sombrios. Tá dando bom, hein, clã. Vamos lá. Vou dar só uma olhada aqui no palácio. Não vou avançar solo aqui. Dá só aquela olhadinha aqui. Ver se vem alguém. Flashback. Boa. Como já o Jax já pegou lá, eu vou dar aquela avançadinha aqui. Vou esperar os caras dar o back lá pra me avançar, ó. Meu Deus, cara. Tá no bombeado aí, um, hein. Menos 34. Ah, o cara me cagou, lhe. Boa, mestres. O cara devia, na hora que eu apareci. Acho que ele ouviu, né? Eu não fui que nem um cavalo. Cavalo imundo. O cara avançado aí pra avançar. Ó, o cara chamando o Jax de A, hein. Ô, louco, meu. Vou mandar aqui um ô, louco, meu. Tem que procurar da Alpe, né, mano? É um lugar de Alpezinha. Avançar aquela aqui no palácio, ó. O cara tá tendo aquela avançadinha marota aqui, não deu bom pra ele. Opa! Lagou aqui, lagou aí. Opa! Que merda, mano. Ai, ai, cara. Tava tão bom o game, mano. Tava tão bom. O cara caiu agora de novo. Ué. Ah, tem aí em cima da areia. Ah, mano. Esse lag me fodeu também, né? O lag me fodeu, time. Mas vamos lá, clã. Se alguém vai fazer Alpe aqui, ninguém vai fazer Alpe. Eu vou fazer Alpe, então. Vamos lá, tamo 5 barra 3, 1 assistência, 13 pontos. O Jack está carregando todo mundo aí, 18 barra 2. Moleque é lenda, hein? Ai, caralho, show cego. Tem Alpe lá. Caralho. Cuidado, cuidado. Mais um dentro do bomb, dentro do bomb. Bom, não, não, não. Bom, não, não, não. Tá pro L, mano. Porra, tinha marido pro Donoel já. La Conte, tu madre. Que Alpe? Que Alpe? Pode ser, cara. Se eu der, doar aí uma Alpe aí. Ah, quer que Alpe? Também. Tô treinando pra ser melhor que eu falo, hein? Vai entrar sozinho na A, é só smokear jungle. 2 mil, 2 mil. Minha janela. Smokei jungle, entra. Eu vou agir ter cabecinha. Entra, entra. Tô tentando aberto aqui, ó. Minha defecê, velho. Minha defecê, cara. Minha defecê, mano. Porra, eu fiquei confuso agora, mano. Eu tava na posição legal, porra. Se eu me mostrando a falar, eu fiquei em pânico, mano. Porra. Ah, ia dar um tiro no cu do cara, mano. Tinha dois caras do lado, velho. O cara deu uma sambada ali em boa, hein? Foguete. Foguete ficou pulando. Ah, mosquei também, velho. O cara me bangou ali, eu fiquei sabendo mais o que fazer da minha vida. Vou dar uma avançada rápida aqui, ver o que dá. O cara nem me viu passando aqui. Tem um Nari aqui, tem um Nari. Ah, tem mais um não. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Porra, mano. Cabecinha. Dá pra ter arrastado a mira ali, né, clan? Ter pegado mais... Ter pegado mais... Acho que eu miai ele também, mas um pouquinho. Não tirei nada dele, hein? Achei que eu ia miar ele. Pegou da cabecinha. Deve dar janelão, cuidado aí. Diogo? Diogo, pôr janelão. Dá meu chico aí. Eita, meu no pau. Diro no pau. Esse competitivo tá... Tá meio triste, mano. Tá de boa. 9x2 pra nós. Tô 10x6. É, tô em segundo aqui, mas o Jax é... É águia, né, cara? Tô numa casinha ainda. Então a gente tá na humildade aqui ainda. Nossa, essa deu uma... Ah, ele tá muito tira, hein? Saiu sangue ali na... Na parede. Ah, janelão. Caralho, que bala eu tomei agora, mano. O cara me deu um single, velho. Pulou, pulou, pulou liga aí. Caralho, os caras vão entregar o round mesmo, mano. Dava 2x4, velho. Ou não, né? Só o foguete vive, hein? Foguete é pratinha, moleque. Só vai o foguete agora. Só como o menino vai. É o menino foguete. Deve tá um bem e um na ar, mano. Opa. O plano tá me olhando aí. Eu vejo gente morta. Ó, louco, não tá pegando nem o pézinho do cara, ó. Ero! 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 Vou avançar aqui no ar, pra pegar alguém aqui no avanço. Ai caralho, puta que me pariu, ta no caverna. Ah é o batman mano, por isso que eu morri. 12x2 clã, cara esse competitivo ta triste né mano, sem emoções, sem intrigas. Cara o cara me deu, ah o cara me deu a alpa e joguei fora cara, que cara sou eu mano. Você jogou fora, ultimo round aqui hein, ultimo round DCT, TR quer dizer. Você jogou fora, puxaram caverna, puxaram caverna. Eita porra, segura ai mano. Tem dois ligas. Saca a bomba, vou chovar. Tem mais um liga? Tem um menos 72 em. Tava ali. Minha nossa. Tava menos 70 ali. Tava menos 70 ali. Eu acho. Tava dentro do bomb da B. Ô louco meu. Cê viu o cara caindo mano. Ai. Ô louco meu. Achei que tinha sido eu mano, para. Tomei. Tô sem mira ai hein. Merece seu like. Tem dois A já. Tem dois A já. Sobra o B. Beleza mano. Tava tudo foguete ali. Tem um bug. Tem um bug. Tem um bug. Passaram lá. Ah não. Deixei mesmo. O cara aqui ia ser o Tomb Raider né. O louco meu. Cabe cabeça não. Os cara que ia ser a Lara Croft do baú. Esse competitivo foi bom hein cara. Inaugurei a minha nadaga em sombrias aqui. Vamos ganhar de 14 e 16 a 2 cara. Se continuar assim né. Que vai que os cara vira mano. Nunca desacreditei. Tem um bug. Tem um carro. Tem um carro. Meu Deus cara. Tudo bem já. Eu ouvi ele. Eu pensei que era amigo velho. Pnei. 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 Nesse round. Ele não tava ligado? Tá. Ele não tá pegando. A e o cara? Agora sim hein. Agora vai. Agora vai. Agora os cara vão botar pra... o que eu faço mano comprar o que comprar five serve um bem vizinho aqui vou dar uma rochada ali na chamei ali puta que pariu caralho meu miado mora lá clã eco 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 vou fazer eco quero ganhar um próximo moral de caralho mano cabecinha tem meio carroça olha como ele vai o maroto falo ninja ninja aí quem olha ninja da morte o moleque tô sentindo que agora vai embalou para o que o tr deles vai encaixar tudo mas é claro e aí mesmo o 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 e o bom pra nós né jogamos uma partida bem eu acho que não joguei tão mal assim vamos ver se vai ter muito vai ter muitas críticas aí no comentário eu quero que vocês comentem também se vocês preferem que eu fique cortando os vídeos na 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 parte que eu morro que eu espero que eu corte prefere que não que deixe o vídeo fluir tapete tapete porra pelo menos dois lá no tapete oi carolho atacado uma olhada tanto 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 eu quero que comentem quem está curtindo as as compras de sete gols preferem que deixe a gameplay fluido totalmente o vídeo todo o vídeo todo completo ou se vocês querem que corte as partes que eu morro para cortar para ficar um vídeo menor não vai ficar um vídeo tão grande e é nóis tamo junto vamos lá não não ganhamos ainda em 15 a 6 moleque os caras estão na eu não sabia não no foco mano tá demorando tá plantado talvez você saiu né cuzão o cara me deixou na merda lá no no b mano as molotov lá O que é isso? Puta merda! Por que que eu fui dar a cara de curioso, né mano? Tenho. Agora estamos sem money, agora. Tem que fazer ego. Se não ganharmos essa... Olha o mestre, cara. Faz um na liga. Fudeu. 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 Feliciu. Fudeu. Vamos lá! Tem a Tem a Tem a um nabela no tapete O porta ta da do bomber Caralho Achei que eu tava atrás da porta já mano, que merda, será mano, que os cara vão embalar tudo mesmo, 15 a 8 já mano, cê é louro, olha lá o L, o foguete Tem benguei foguete Ele falou que não Agora eu acho que tem Esse é o outro look, me falou que é o PL É o PL Tava tentando fugir, faleceu Então é isso clã, jogamos aí a partidinha, ficamos em que cara, ganhamos, não ganhamos nada cara, ficamos em segundo aí, 24 barraquinhos, 59 pontos, não upei cara, mas eu acho que eu deveria upar né cara, joguei com xerife aí, eu joguei com águia, fiquei na frente de xerife aí, do mestre Luke Espero que eu tenha curtido o vídeo, cara, se você gostou já sabe, deixe seu like, é nóis, tamo junto, se você curte, se você quer ver mais competitivo, deixe seu like, fortalece pra caramba galera, divulga o vídeo pra quem curte, é nóis, tamo junto, valeu, fui